Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês o gameplay de Raidin aqui no midi Foi feita a atualização no smite e a gente vai testar o matchmake e vamos ver se realmente melhorou, tá? Só que aconteceu um problema, o jogo foi atualizado, mas o chat não funciona Aí a gente já tem aquele, né, aquele ódio já gratuito aí da Hiress Mas ok, né, vamos testar aqui apenas o matchmake Ganhei essa skin aqui do Raidin, aí eu decidi vir jogar com ela pra ver se ele é Rock and Roll mesmo Ó, o chat não... sei lá, tá funcionando, mas o lobby não funciona, tá? Então você pedir posição não tá rolando Vamos ver aqui se o matchmake tá rolando, né? Se eu não cair com pessoas novatas, se a partida durar mais de 15 minutos é porque o matchmake foi arrumado Vamos ver se a partida dura mais de 15 minutinhos E galera, tá rolando live stream todos os dias de tarde e às 18 horas na twitch.tv.tv Sirius É importante que vocês assistam pela twitch porque é só lá que rolam os sorteios, tá bom? Então se você quiser ganhar skins e tudo mais, você tem que acumular os pontos assistindo a live stream da twitch Pra poder trocar pelos cupons do sorteio porque tem gente que fala assim Pô, eu queria participar do sorteio, mas eu não tenho cupons Mano, assiste pela twitch Nossa, não ganhei XP? Ah tá, o cara demorou uma eternidade pra matar ali Devia ter ficado ali pra pegar mais XP, né? Ok Estamos contra um TOT Que isso, TOT? Gasta sua skill pra limpar isso, vai Gasta ela aí, agora você vai ter o que? Tô vendo que esse TOT não vai aguentar não Vai aguentar não, se ele continuar fazendo isso Vai aguentar não, tio Mano, esse TOT não vai aguentar, vou matar ele, tio Sai daqui Gostei dessa skin, não Esperar alguma coisa é outra Tomar cuidado com esse Lizar Porque senão ele acaba me matando aqui, se eu der bobeira, né? Porque eu tô nesse encalço desse TOT aqui pra pegar ele Eu só pokeando ele aqui de leve, já já tô level 5 Só dando uns pokezinho nele ali de leve, daqui a pouco tô level 5 e eu mato ele Debaixo da torre, se não dá pra pegar Eita TOT aqui Come on, come on, come on, come on Matei Faltou um de dano Se eu desse um daninho a mais ali se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse com meu item estocado ali Se bem que não daria certo, se eu tivesse um leve acima Eu tinha matado ele, mas como se não influencia na partida A gente fica sem o kill, né? Tá 2x0 pra eles, então aparentemente Mesmo estando 2x0 pra eles E o nosso time consegue jogar Eu acho que o matchmake está melhor Porra, não sei se isso é coisa da minha cabeça É algo... É um placebo, né? Não sei Temos que fazer outras avaliações na livestream de hoje Eu vou fazer Vou dar uma olhadinha no matchmake Quero te matar, Toti O problema é que você está recuperando vida pra caramba Eu vou embora O cara não fez inicial Eu não sei se ele é iniciante Ou se ele é um cara realmente Tá, tipo, confiante no que ele No que ele sabe jogar, né? Mas Eu não acho que seja uma boa opção fazer Deixar de fazer inicial Pra qualquer personagem que seja Numa conquista, né? O item inicial é aquele item que vai te dar Uma vantagem que nenhum outro item vai te dar No começo de partida Porque ele é barato E ele tem essas características mais Compostas, né? Não sei Tá, porra Queria meter uma ult ali em mim Queria meter uma ult ali Nem carregou Sai daqui Atena tá Folgadinha Sabia que ele ia vir aqui Sabia que ele ia vir aqui, cara Cuadra aí, Shaq Bora, mano Tá saindo dali toda hora Faz alguma coisa, tio Tinha nada pra usar Já tinha usado o Egid Talvez eu até conseguisse sair vivo Se eu tivesse o Egid ali, cara Tchau E o Rock E o Rock Acho que o Matchmaker deu uma melhorada Agora eu vou atrás desse Thunats Se bem que o Thunats já não tá mais aqui, né, cara Ih, errou, amigo Seu personagem Embora eu não goste do Raidinho Eu reconheço que ele é um personagem Extremamente forte E o Thot não tem chance, não Sem chance que ele não pode ter o Raidinho Sem chance que ele não pode ter o Raidinho Sem chance que ele não pode ter o Raidinho Sem chance que ele não pode ter o Raidinho Sem chance que ele não pode ter o Raidinho Sem chance que ele não pode ter o Raidinho Sem chance que ele não pode ter o Raidinho Ajuda ai amigo, faz alguma coisa já que não é possível cara, go bro! O cara ta preso naquela sala, o cara já levou a torre, ai que começa a me dar ódio do jogo, entendeu? Que o cara que ta jogando na sola, ele já leva a primeira torre e ele tipo, ele quer ficar ali naquela... Eu vou lagankar aquele Thanos, que é a segunda vez que ele vem atrás de mim aqui no mid. No mid nada né, porque eu tava ali tentando fugir da Atena e do Niza que estavam chegando né, mas enfim. Engraçado é o Shaq me chamar de noob, o cara que não rotaciona, ta ligado? Como é que pode? Vamos a win hein, deixa o Shaq se ferrar lá, pra ele deixar de ser trouxa. E aí E aí Gostou? A gente tá aqui, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa! Deu merda, velho. Chacalho, eu tô cedo demais. Sai fora, tio. Caraca, os tantos gostou de mim, velho. Tantos gostou de mim mesmo, velho. O que esse cara quer, velho? Ele tá vindo até de mim, tá na dual lane, velho. Se liga aí, Chacalho. Faz alguma coisa, velho. Tem que fazer um peitoral da coragem, velho. Não tem que fazer, não. O Tantos tá na minha cola. O Tantos tá na minha cola. O Tantos gostou de mim mesmo, cara. Não pingar naquele chaco pra ele fazer alguma coisa, né? Porque ele tá 0-0-1. Tipo, não ajuda em nada. Deu até tosse aqui, ó. Se fosse a metuza. Se fosse a metuza. Bando de folgado. Olha isso. Se pode. Esse é outro clique. Ah, mano, o cara não sai de trás de mim esse Thanatos, velho O que esse cara quer? Será que é fã do meu canal? Mano, salve pra você aí, jogante Thanatos Se quiser fazer uma doação na minha live stream, faz uma doação aí Porque você não sai de trás de mim, velho Complica Tá doido, tipo Cara, não sai da minha cola? Vocês já jogaram partidas assim, galera? Que um cara gosta de você tanto que ele não sai de você, tá ligado? Enquanto isso, um Shaq no nosso time faz nada Ele faz nada, nada Pelo menos deu uma melhorada no matchmaker, eu acho Pelo menos essa partida aqui Uh, ele matou um finalmente Vai, time Mate, bate, bate, time Vai, vai, vai Mano, olha esse Shaq aqui, velho Ai, você brincou, hein, cara? Foi? É, vai ficar complicado se eu depender desses caras aí Tá tenso O Henry sabe jogar, mas acho que o Shaq e a Kali não são tão bons assim, não Mas, né, pelo menos a gente tá numa partida de 15 minutos Na qual a gente precisa fazer alguma coisa pra vencer aqui Ou, tipo, não tem ninguém fidando excessivamente Ou, enfim, né, time adversário entregando os pontos Mas poderia ser um pouquinho melhor se a gente tivesse uma composição melhor de time, né, cara? Só tem eu de mago aí, você vê aqui, tipo Só o físico Isso complica pra caramba Até o Tantz tem um Petoral da Coragem Até o Tantz tem um Petoral da Coragem Até o Tantz tem um Petoral da Coragem Deu o Chase à toa, amigo Oh, não foi à toa Tava com ele, Kali O cara não conseguiu pegar o kill ainda, velho Merda Sai daí Droga, cara Então, imbecil me focando Meu time não tem controle, não tem dano em área Preciso me virar na questão de dar dano em área aqui Empurrar O ADC do meu time é uma Izanami que tá perdidaça no jogo A gente precisa se encontrar aí, ó Tipo, eu não acho que isso daqui seja o ideal pra ela neste momento Mas tudo bem Mas tudo bem, vamo lá Nossa Quantas Uts eu vou tomar, cara Quantas Uts eu vou tomar, cara Agora o Fenri, chega o Fenri Chega o Fenri Vai, 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 vai Boa, levar a pena Quadra kill Vai, quadra kill Quadra kill Quadra kill Joga dois Ah, droga Tá bom Quantas Uts eu tomei, galera Meio danizado Tomei depois da do Pitanates Tá tenso Preciso dar uma farmada aqui Mas esse ritmo de teamfights aí vai acabar me prejudicando Porque eu preciso levar lanes, eu preciso pegar os minions, eu preciso upar, eu preciso fazer meus itens Eu tive que colocar um peitoral da coragem na minha build quando eu não era pra entrar um peitoral da coragem Mas é bom que eu vou pra 40% de redução de intervalo Sorry Boa Mas cuidado, esse Pitanates, não sei o que acontece que ele tá usando tudo em... Ah, não só o Pitanates, né, mas anisar também Tem jeito não, cara, o cara me ama O cara só vem em mim, cara O cara só vem em mim, velho O Pitanates só vem em mim, cara O que que tá acontecendo, velho Tem uma pedra do vínculo aqui Não sei por que que ele tá vindo só em mim, esse cara Tipo, bizarro, né Será que ele é algum BR que tá jogando no NA e, tipo, falou Ah, vamos focar ele ali e tal Não sei, cara Estranhamente o cara tá me marcando aí, ó Vou colocar a pedra do vínculo pra colocar mais defesa Pra não morrer tão fácil Uma vez que os caras tão me focando, não sei por que E bora lá Bora empurrar aqui Vou colocar um Vigia aqui, ó Sai pra lá, tio Sai pra lá, mano Eu poderia muito bem solar aquele TOT ali Mas eu vou ter que ir lá no mid ajudar o meu time Recua Sobrou só eu, droga Ai, ai, ai Que dificuldade, hein Não tem como eu defender o Gigante Fogo Defend the Fire Giant Tive que mudar minha build aqui pra poder resistir Tipo, é muito controle Quando a Atena puxa Aí eu tomo controle do Nizar Eu tomo controle do Tant Eu tomo controle da Medusa Aí, aí Ficou complicado Beleza, eles não fizeram o Gigante Defend the Fire Giant Tem uma Vigia minha ali em cima Agora tem outra ali Finri, não morra Toma o E Vai pra lá, mano Folgado pra caralho Ah, não deu tempo de teleportar Droga Desafogado que nem saí trocando porrada de qualquer jeito, velho E o Tant continua na minha cola Tudo que é possível ele fazer pra mim Não atrapalha a mexer o saco Ele faz A Atena também Ela vem louca Ela vem simplesmente doida Esse Tote aqui é noob, velho Mas a gente meio que falhou Porque que build é essa, cara? Que build do lado é essa, tio? Caraca, Zanami Você joga pra caramba, viu? Na hora que eu fechar a Gema de Isonamento Eu acho que as coisas vão ficar melhor Acho que vai dar uma segurada a mais no time adversário, cara O Finri tá jogando muito bem Ele tá top dando Uma build de defesa, cara Tirando essa meditação aqui Que eu não acho que seja tão interessante pra ele Mas, enfim Boa, matar o Nizar Ah, GG 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 Deixaram o cara roubar GG Ai, meu Deus Era só segurar o cara, velho Eu corri, Ferreiro Ah, GG, velho Não tem o que fazer, não Era só segurar o cara, velho Os caras não conseguem segurar um Thunats, mano Fui atrás pra ajudar o Finri, né? Tadinho Tava ali no meio, né? Vida tensa ali Shaq também Parece uma batata jogando Que cara passivo jogando Vai, amigo Continua, mata o cara Parece um Batatão jogando Parece um Batatão jogando, tio Que cara eu escolhe Que cara eu escolhe? Um 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 Tá Chase Ah, ninguém deu um sprint pra me ajudar aí, não? Agora levanta isso aí Medusa que tô lá Vai, vai, vai Vai ser tenso levar isso daqui Cheguei eu, fodão Ah, mentira que acertou ainda, cara Não vai ter como matar esse cara, velho Não tem o que fazer Ai, que ódio Acertou aí no que agafoice Eu dei muito mole ficando ali, velho Vai, uma gema de isolamento aqui Tem que fazer penetração Não, não adianta Vou colocar o Obsidiana E vai Que ódio, mano Como que acertou aquela coisa ali Nem tava, tipo, achei que nem tava no range Nossa, o Fenrir tá top tudo Tudo Top dano Top eliminação Top mitigação Top ouro E o Thanos não morre Tivemos a brilhante ideia de ter, tipo, quatro físicos no time Um mago Ele põe uma defesa mágica que acaba Ele põe outras defesas físicas que acaba Ninguém mata ele Tá desfogado Vem pra cima também Pro diamante isolamento agora, amigo Diamante isolamento Is a good Is a good item Item, sei lá Tá, vai pra lá Tô com ódio Nossa senhora É, vamos ganhando Uma partida até equilibrada Se você for olhar por um lado Acho que foi melhor do que as partidas Que aconteceram No dia a dia Dessa semana passada Enfim Acho que deu até uma melhorada Agora eu não entendi o porquê Que o Thanos estava me focando loucamente Não só ele, acho que o Thanos também estava vindo Toda hora para cima Estava chata pra caramba Tá aí, final de partida Fiquei em 997 Tive uma partida extremamente Difícil Consegui dar aí 23k de dano Poderia ter dado mais Eu não parti pra build que eu queria fazer Tive que fazer defesa Pra poder aguentar Tanto que eu mitiguei 22k de dano Eu mitiguei pra caramba Se você for olhar Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo O matchmake aparentemente deu uma melhorada Mas a gente precisa jogar mais Pra saber como que está o matchmake do game Deixem nos comentários o que você achou dessa partida Se você está achando o matchmake melhor A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu Fui Tchau Tchau Tchau